Óticas é Digimax! E é só que você encontra o cartão Fidelidade. Quer ganhar um óculos de sol? É fácil. Aqui ó, cartão Fidelidade. Você fez o seu óculos, ganhou o seu cartão. Indicou um amigo que também comprou um óculos. Na hora ganha e pode escolher o óculos. É isso aí, ganha um óculos de sol na hora. E continua a promoção. Aqui na Digimax só paga as lentes mais nada. Mais nada. A armação é grátis. A partir de R$ 149,90, manda receita no WhatsApp. É 941253174. Bacana, né? Inclusive é multifocal. Multifocal digital a partir de R$ 299,00 o par. E essa aqui é boa para quem usa computador celular direto. Lente blue. Você que quer conforto, trabalha o dia todo no computador, a partir de R$ 249,00 o par. E a armação também é grátis. Então aqui você sempre sai ganhando, anote o endereço. É Avenida Celso Garcia, 345, próximo ao Templo de Salomão. E temos uma loja no Paraíso, pertinho do metrô. Aqui a armação é grátis. Radióticas Digimax. Aproveite.